Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estou tranquilos? Olha só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Tony Canabrava O rei do breguinha, como ele é bastante conhecido Nós vamos falar mais um pouco sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Wisley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, como todos nós sabemos, a rochadeira deu uma grande queda Porém, todo ano tem um cantor que se destaca mais E em 2019, na minha concepção, Tony Canabrava foi um dos cantores que mais se destacou Na minha opinião também, Tony Canabrava em 2019 foi o melhor cantor Mas vocês não estão preparados para esse assunto agora, né? Nós vamos falar mais aí em outro vídeo Como vocês sabem, agora em 2020, Tony Canabrava não entrou muito bem na nossa rochadeira E deixou vários fãs preocupados E esse foi um dos pedidos que eu mais recebi aqui no canal para mim falar sobre Tony Canabrava Mas se você quer saber mesmo, é só você ficar no vídeo até o final Porque agora eu vou falar um pouco da história dele, bastante atualizada Se você quer ver a história dele completa, é só acessar o link na descrição E se você quer que eu traga outra mais atualizada, é só comentar aqui embaixo Então puxa o banco, senta aí que lá vem história Antônio Alberto, popularmente conhecido como Tony Canabrava Nasceu no ano de 1989, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia Tony Canabrava começou na música aos 13 anos de idade Inspirado em alguns nomes do pagode baiano, como a harmonia do samba, entre outros Tony Canabrava começou ali cantando em algumas bandas de Ilhéus Passando por algumas dificuldades Até que no ano de 2010, ele recebeu um grande convite que iria mudar a sua vida Com a saída de Moreno, Tony Canabrava passou a ser vocalista da banda Companhia do Capricho Só que na época, possa ser que alguns de vocês não conheçam Porque ele se chamava Betinho Se você não se lembra dessa época, eu vou relembrar aqui pra vocês mostrando um pouco de uma música Vamos ver Pois é rapaziada, foi essa época aí que ele era vocalista da banda Companhia do Capricho Eu, Emerson Isley, vivi essa época Porque é pra vocês que não sabem, eu sou de Maraú Maraú e o Baitaba fica tudo junto ali E eu já vi Tony Canabrava em diversas festas lá, já fui em vários shows dele Então eu tive essa oportunidade de conhecer Tony Canabrava Tanto na banda Companhia do Capricho, tanto em Carreira Solo E como eu estava falando anteriormente, logo mais ele saiu da banda Companhia do Capricho E entrou em Carreira Solo usando o nome Betinho Só que não surtiu muito efeito e as pessoas não curtiram muito o seu som Até que no ano de 2015, ele mudou de gênero Deixando de cantar a rocha para cantar a rochadeira E o seu nome desse é de se chamar Betinho e ele passa a se chamar Tony Canabrava Não só essas mudanças na vida de Tony, mas também o seu timbre vocal Porque pra vocês que não sabem, Tony Canabrava, quando ele cantava na Companhia do Capricho Quando cantava em Betinho, a sua voz era de um jeito Mas quando ele passou a cantar a rochadeira, como eu falei anteriormente Ele mudou o seu nome, mudou a sua voz e mudou o ritmo também E Tony Canabrava começou ali pequeno, não era muito tocado Ele não se igualava entre os grandes na época Só que ele era bastante tocado em alguns lugares do sul da Bahia Os paredões sempre tocavam ele Em 2015 pra 2016, ele chegou a gravar um feat com A Vingadora Na época, uma grande parceria, já que A Vingadora está vivendo dos melhores momentos de sua carreira E ele começou ali pequeno e começou a ganhar o seu espaço no nosso gênero Até que no ano de 2019, ele de vez conseguiu chegar ao sucesso Com um CD intitulado como Eletro Rave E uma das músicas que se destacou bastante foi a Rave do Tony Canabrava Que fez ele ficar bastante conhecido na Bahia e em vários lugares do Nordeste Em Alagoas mesmo, por exemplo, Tony Canabrava é bastante conhecido Se tem alguém aqui de Alagoas, comente aqui embaixo E em 2019, como eu falei, foi um ano maravilhoso pra Tony Ele fez diversos shows, uma agenda super lotada Só que agora em 2020, até antes mesmo da pandemia Tony Canabrava deu uma breve sumida E os fãs ficaram preocupadíssimos, querendo saber o que foi que aconteceu Então, hoje eu vou te falar tudo o que aconteceu E como eu falei anteriormente, Tony Canabrava, quando ele cantava a rocha A sua voz era diferente Quando ele passou pra rochadeira, a sua voz mudou muito Mas, ele mudou a voz, Emerson? Claro que mudou Pra vocês que acompanham Tony Canabrava das antigas E conheço Tony Canabrava pessoalmente Sabe muito bem que Tony Canabrava mudou o seu timbre de voz Ou seja, ele é uma personagem Mas Emerson Easley, ele fez certo em fazer isso? Claro que ele fez muito certo em mudar de voz Porque se ele não tivesse mudado de voz Ele seria só um simples cantor de rocha Ou um simples cantor de rochadeira Se ele não tivesse mudado de voz Talvez ele não teria alcançado o sucesso que ele alcançou E não teria o reconhecimento que ele tem hoje Então, Tony Canabrava nessa parte aí Ele fez muito certo E agora em 2020, como eu falei Tony Canabrava não entrou muito bem em nossa rochadeira Mas será o porquê que isso aconteceu? Um dos motivos que na minha concepção aconteceu Não só pra Tony Canabrava Como diversos cantores aí de todos os gêneros Foi a pandemia que atrapalhou bastante Só que tem alguns cantores que nessa pandemia Diante de tanta dificuldade Conseguem ainda se destacar Cantores como Netlix, Turma do Cangaceiro Entre outros cantores aí do nosso gênero Que vem se destacando bastante Mas o porquê que Tony Canabrava não vem se destacando? Como vocês sabem Essas lives ajudam muito os cantores A ajuda dos cantores Vem ali sempre interagindo com seus fãs E com certeza também A live mantém o artista na mídia Só que agora já temos aí praticamente Quase cinco meses de pandemia De quarentena E Tony Canabrava não fez ainda uma live Talvez esse seja o real motivo aí Que alguns fãs Vêm cobrando do cantor Porque Tony Canabrava sumiu Então talvez seja isso Outros cantores aí como Duma Rocha Nós vimos constantemente fazendo live toda semana Então isso de certa maneira é enjoativo É toda semana o cantor está fazendo live Porque também live já está enjoativa Como todos nós sabemos Essa é a realidade Live já está enjoativa Mas mesmo assim Se um cantor fazer live toda semana Bater 150 mil visualizações 100 mil, 50 mil Ou seja, as visualizações que for Ele sempre vai estar ali Se mantendo na mídia E Tony Canabrava como falei anteriormente Até hoje ainda não fez live Outro motivo também Que eu acho bastante interessante É que alguns cantores de Arrochadeira Estão deixando a desejar É a questão do CD Como vocês sabem Tony Canabrava já tem bastante tempo Se lançou o CD Eu não sei se ele lançou o CD Nesses dias Mas se ele lançou Ele não manteve muito aquela sequência Que ele teve ali em 2019 Com o Electro Rave Porque como vocês sabem Hoje em dia o que está fazendo sucesso É mais remix De música de Arrochadeira Com música de funk Embora eu não gosto muito Desse tipo de música assim Mas eu curto bastante Eu gosto de ir na levada do público Até para mim me manter mais atualizado E trazer um bom conteúdo aqui para vocês Eu acompanho Mas embora eu não curto muito Assim vez em quando Eu curto Turma do Cangaceiro Eu curto a banda Rex Deixo Para vocês que não sabem também Eu vou até matar logo aqui Uma curiosidade para vocês A primeira banda da Bahia Que eu conheci Cantando remix Música de funk Com esse negócio de tipo Electro Rave Aquele toque assim Foi a banda Rex Deixo Até eu vou trazer um vídeo aqui Para vocês falando um pouco Sobre a banda Porque na minha concepção Foi a primeira banda Que trouxe isso aí Para o nosso gênero E como eu estava falando Sobre Tony Canabrava O real motivo Vou deixar eu resumir logo Para vocês aqui Para não ficar um vídeo Muito enjoativo Repetitivo para vocês Porque eu sei que vocês não gostam A questão da pandemia Que atrapalhou muito Tony Canabrava A questão das lives Que ele não está fazendo E a outra questão Também é a questão do CD E eu vou até atualizar Aqui também para vocês Que Tony Canabrava Foi contratado pela rádio Lá em Lheus Ou seja Esse dia de pandemia Ele vai ser Locutor Para vocês que gostam De uma música boa também É só acompanhar ele Lá na rádio Não sei Eu não me engano Agora não sei Como é o nome da rádio Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E comentar aqui embaixo O que foi que vocês acharam Desse vídeo Muito obrigado Eu espero você no próximo